Fala, galerinha! Aqui quem tá falando com vocês é o Zinshade e trazendo novamente pra vocês o terceiro episódio do Caça ao Caçador. Dessa vez, a pedido de muitas pessoas, eu e o Esparta resolvemos trazer a batalha entre o Rex, o Tiranossauro Rex adulto, e o Triceratops, que é uma batalha que acontecia na época deles, eles eram rivais mesmo. Um era, como é que podemos dizer assim, o Rex era o predador natural do Triceratops. Nem sempre se dava bem, né? Assim como nesse jogo, eu não tô muito confiante que vai dar bem, porque o Triceratops é muito forte. Mas, vamos ver como é que vai sair essa caçada. Bem, pessoal, a informação que ele me passou é que eles estavam por aqui, nessas florestas aqui. A gente já posicionou mais ou menos no local onde a gente acha que eles vão estar, eles vão estar nessa região aqui, e vamos tentar encontrar eles aqui. Eu, como falei pra vocês que o Triceratops é bem capaz de me ganhar dessa vez, porque o Triceratops tá muito roubado, pessoal. Ele é lento, muito lento, o Rex também é lento, mas pra virar o corpo, pra rodar o corpo assim, pra se defender, o Triceratops é muito rápido. É como se ele estivesse usando o Alt. E ele foi tão buffado na última atualização que mexeram nele, que ele dá 1.200, pelo menos ele dava 1.200 de dano no Tiranossauro Rex. Ele quebrava a pata do Tiranossauro Rex, é um exemplo, eu tô dando o Rex porque é o que eu tô com o Rex. Ele quebra a pata do dinossauro e ainda no Rex ele dá 30 de sangramento ainda por cima. Então ele é uma fusão do Stegosaurus com o Anquilossauro. Mais a força do Triceratops, que ele é muito forte. Então a gente tem que descer por aqui e procurar ele e rezar pra caçada dar um sucesso, mas eu tô com muito pouca confiança. Dessa vez vai ser 2 contra 2, ó, somos 2 Tiranossauro Rex contra 2 Triceratops. Então vai ser um duelo bem legal de se ver. Não tô confiante que eu vou ganhar dessa vez, mas... Aqui a gente tá jogando mais pela diversão, né, pessoal? Então vamos seguir, como eu falei no último vídeo, que vença o melhor, né? Bem, pessoal, a gente acabou de encontrar os Triceratops. Eles estão ali no campo aberto. E o meu companheiro aqui também já tá junto comigo aqui, a gente tá indo junto. Vamos ter que sair da visão deles agora pra... Tentar pegar eles de surpresa, mas nesse campo aberto é muito complicado a gente conseguir pegar eles. Mas não custa nada tentar. Bem, galerinha, a gente tentou aqui arrumar uma posição pra atacar eles, mas eles estão em um local muito aberto. Então meu parceiro e eu decidimos aqui que a gente vai ter que partir de cara a cara com eles mesmos. Não temos opção. Então bora lá, gente. Bora lá. Tão ameaçando, vamos partir pra cima, porque é o que dá pra gente fazer agora. Vamos tentar separar um deles, pelo menos, pra gente ter um sucesso aqui na batalha. Como eu falei no começo do vídeo pra vocês, é quase impossível um sucesso aqui, mas... Eu acredito em milagres. Meu parceiro tá fazendo a tática de cercar um deles. Eu não sei porquê, cara, mas eu tô sentindo que se eu acertar um dos strikes e quebrar a pata, o outro vai ficar deitado em cima dele. Vai ficar totalmente fora do realismo, mas eu tenho quase certeza que vão fazer isso. E os revivros não faziam isso, eles abandonavam os seus companheiros feridos. Vamos ver como é que eles vão fazer. Eles já estão dando uma ameaça, mas eles estão fugindo. Estão tentando levar a gente pras árvores, eles são safados. A única chance deles pegar a gente sem sofrer muito é realmente as árvores. Ameaçando esse daqui. Ele aparenta ser o líder, esse coloridinho aqui. Então vamos tentar pegar... Já separamos eles, agora vamos tentar pegar o... O outro ali, ó. Ele tá dando chifrada no vento já. A gente tem que se aproveitar na hora que eles vão gritar, cara. Na hora que eles vão gritar, eles... Não funciona a animação de ataque. Então a gente tem que... Agora a gente tem que tirar eles das árvores. É só a gente seguir agora, ó. Um dos strikes que agarrou ali nas árvores, não é conseguir sair. Agora é só a gente ir seguindo eles aqui. Torcer para não aparecer nada no meio do caminho também. Eu não tô conseguindo ver eles direito aqui. Aí eu tô seguindo um deles aqui. Vamos seguindo. Tá, tá me acompanhando aqui? Tá. Um dos strikes eu perdi de vista, mas um deles tá aqui. Ah, eles tão juntos aqui. Essa batalha tem tudo para ser bem longa e bem complicada. Mas para a gente sair com a vitória aqui, teria que ser uma sorte muito grande. Já que o Rex no sangramento dele é muito fraco. A gente vai ter que usar o que a gente tiver. Vamos cercando eles aqui para tentar pegar eles por trás. Tá vendo? Eles viram muito rápido. Muito rápido mesmo. Uma vez eu consigo acertar algum deles aqui. Vou tentar dar um ataque, cara. Tá complicado aqui não atacar. Meu medo é só os dois strikes me acertar. Agora um só é tranquilo. Me acertou. Eles dão 30 de sangramento, cara. É muito dano. Muito dano mesmo. Bem, pessoal. O sangramento já acabou. Eu já tô quase full life já. Porque como eu falei para vocês, a recuperação do Rex é bem rápida. E agora a gente vai tentar acertar algum deles. Porque a primeira tentativa minha deu errado. Agora a gente vai atacar em duplo aqui para ver se a gente consegue sucesso. Pelo menos um de nós tem que ter sucesso nessa investida agora. Eles estão levando a gente para a árvore de novo. Eu não vou deixar eles chegarem na árvore. Eles vão jogar do mesmo jeito. É isso aí. Vai ter que virar. Eu não vou deixar você ir para a árvore, não. Cerca ele, cerca ele, cerca ele, cerca ele, cerca ele. Isso aí. É isso aí que eu quero. Esse track aqui é o que eu quero. Esse maldito. Quebrou minha pata. Isso aí. Isso aí. Não deixa ele ir para lá, não. Olha esse bicho virando. Parece que está no out. Ele vira muito rápido. Muito rápido mesmo. Chama a atenção dele de um lado que eu pego ele do outro, cara. Acho que dá bom. Toma cuidado só com o coloridinho aí. Boa! Pegou. Peraí que deu uma travada aqui. Aí, voltou. Você acertou ele? Parece que não acertou, não. Deixa eu ver. É, não tenho certeza. Vamos rodando aqui. Vamos correndo aqui. Vamos devagar. É, não acertou ele. Essa skin que eu estou aqui é do Rex Verde. É uma skin muito bonita. O pessoal gosta muito dela. Ó, bateu de cara na árvore ali. O desespero do bichinho já está tanto que ele está batendo na árvore já. Como é que eu não acertei ele ainda? Não é possível. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele. Quebra a pata desse maldito. Eu acho que eu acertei, hein? Mas ele não está quebrando a pata. Eu não estou entendendo o porquê. Talvez a gente consiga separar eles agora. Aí eles vão correr para as árvores de novo porque... Ele vai ficar só rodando, rodando, rodando. É igual uma piorra. Quando ele ameaçar de novo, hein? Quando ele ameaçar de novo, hein? Quando ele ameaçar de novo, boa, galera. Quando ameaçar de novo, ele vai. Ele vai tomar dano. Acertei, galera. Olha como é que ele está todo arrebentado já. Tomei o sangramento, mas não quebrei a pata, não. Agora eu vou descansar de novo aqui com o meu parceiro para melhorar o sangramento. Eu espero agora a próxima chance, a próxima investida nossa. Vamos cercando eles aqui. Ele está se recuperando. Eu vou cercando ele aqui. Acertei, galera. Acertei mais uma. Eu não sei se eu dei sangramento nele, o que aconteceu ou não, mas ele teve que deitar. E agora parece que eu quebrei a pata dele. Meu parceiro deve estar se recuperando já do sangramento. E agora ele está com a pata quebrada. Agora está mais difícil ainda dele se depender. Vamos ver agora como é que eles vão agir. Eu vou focar o que está com a pata quebrada. Meu parceiro já está vindo lá. O carnívoro sempre foca o que está ferido, pessoal. Então eu vou ignorar o que está colorido ali. Esse coloridinho aqui que parece uma coruja a cabeça dele. E vou no que está ferido. Ele está tentando defender o outro. Eu vou só cercando, cercando. Não sei se meu companheiro já está com a vida cheia mesmo. Vamos torcer para ele estar com a vida cheia. Para ele aguentar dar um ataque também. Que agora um deles é a capata quebrada. Vem cá, pega aqui. Estou de isca, vem. Isso, boa. Não, ele errou agora. Agora eu sei que ele errou. Não sei se o trike dele lá, o companheiro dele está muito ferido ou não. De aparência os dois estão bem feridos. Mas a gente tem que imaginar a vida deles. Porque o Triceratops tem mais de 8 mil de vida. Então é complicado. Parece que o meu companheiro foi acertado de novo. Eu e ele duas vezes cada um. Olha lá, ele respondendo. Ele está se recuperando. E agora eu vou tentar atacar o outro. Se o Triceratops colorido sair de cima dele, aí vai ajudar muito, né? Eu vou acabar tendo que atacar os dois aí. Tomar o dano do sangramento dele, mas acertando. Porque está difícil. Onde eu vou, ele vai. Deu uma travada na tela. Quase que eu fui pego. O pessoal tem que corrigir uma coisa urgente nesse jogo, pessoal. Ele acerta... O Triceratops acerta a chifrada sem acertar, né, gente? Se ele acertar na ponta da minha cauda, eu estou mudando. Isso é muito estúpido. O bicho já é forte e ainda acerta a chifrada de longe. A sorte... A única sorte nossa é que ele é lento, né? Daqui uns dias ele vai correr, igual o Carnotaurus. Pera, eu não consigo acertar o... Chegar no Triceratops está ferido. Ah, então beleza. Vai ser você mesmo. Não sei se eu acertei. Eu quase acertei. Se eu não acertei, eu quase acertei. Foi quase. Quer proteger ele? Vai você, ué. Pra mim não tem preferência, não. O que eu acertar é esse mesmo. A intenção é matar os dois? Mas eu estou com fome, eu tenho que matar um deles. Minha fome começou a cair. Ele está achando que eu sou burro. Ou eu estou fazendo um gritinho aqui. Deu uma travadinha de novo aqui. Aí, beleza. Ah, moleque. Eu acertei mais uma. Só aguardar meu parceiro se recuperar. Acertei mais uma já nele, galera. O que está ferido ali já está... Está meio caminho andado. Se a pata dele estava melhorando, não está mais. Vem correndo atrás de mim, Trike. Faz de novo. Vem cá. Vem cá de novo. Vou ficar aqui pra você. Vem cá. Você está achando que você é esperto. Sou esperto vezes três, fiote. Isso. Vem de novo. Vem. Pronto. Lá vai eu de novo. A pata dele melhorou. E eu acho que agora eu não acertei não, hein. Se eu acertei, foi pouco de dano pra dele. Talvez... Eles não me acertaram. Estou de boa aqui. Os dois erraram. Acho que eu também não acertei. Essa briga tem tudo pra durar um bocado. Vou tentar deitar esse Trike clarinho aí. Ó, ele melhorou a pata, hein. Melhorou a pata. Agora eu vou precisar da ajuda do meu parceiro aqui. Tem que esperar agora ele melhorar a pata dele aqui. Ó, o outro tá bravo, hein. Tá bravo, hein. Tá bravo. Ele tá achando que é gente já. Por isso que foi extinto. Fica dando pisão na grama. Vai comer o quê depois, piote? Os dois Trikes agora estão... Estão bem pra lutar. Só que eu gostaria de saber quanto de vida eles têm. Pena que não tem como eu saber o valor da vida deles. E teve uma atualização, pessoal, que saiu hoje, atualização de manhã, que diminuiu o dano do Rex de 40% pra 20%. Então, dividiu pela metade o dano do Rex. Então, a gente tá dando muito pouco dano nos dois. Comparando com o que era antigamente. Então, agora eu não sei exatamente o dano que a gente dá nos Trikes. Eu sei que não tá sendo muito baixo, porque a gente tá conseguindo ferir eles. É muito escroto enfrentar esse bicho, sério. É muito escroto. Acertei, galera! Matei, galera! 1 a 0. Tomei o sangramento, não quebrei a pata. Agora eu vou deixar meu companheiro brincar um pouquinho ali. O herbívoro não pode guardar corpo, então agora, provavelmente, ele vai deixar a gente comer. Então, agora eu só vou esperar meu sangramento diminuir aqui. Vamos voltar pra caça, porque tem um em pé ainda. A briga só acaba quando uma das espécies fica viva. Então, vamos esperar o sangramento parar. Já entendi a tática dele. Ele tá tentando fazer a gente ou cair da montanha ou quebrar a pata na montanha. Vamos com calma. Não precisamos ter pressa, porque ele tá ferido. A gente tá full life. Basicamente, né? É, eu já tô full life. Já me curei. Vamos começar agora aquela tática de ameaça e esperar ele gritar. Se ele gritar, a gente vai pra cima. Enquanto isso, a estamina melhora. Ó, ele tá bravinho agora, hein? Matamos o companheiro dele. Matamos a fêmea dele. Agora, vamos ver se a luta dura um pouco menos. Vamos tentar matar ele rápido. Ou morrer rápido, né? Vamos ver. A vantagem é que a gente tá em dois aqui. Ele tá só em um. E a vida dele dele tá bem baixa. Ó, ele tá começando a caçar o carnívoro, ao invés dele ser caçado. Já acertei mais uma, creio eu. Não sei se eu acertei, porque eu não ouvi o grito dele, pessoal. Mas eu passei por ele e mordi. Se eu errei, foi um erro muito bobo. Ele me acertou aqui. Eu tô com 100 de sangramento, pessoal. Então eu vou ter que morder ele com tudo. E eu morri, pessoal. Bem, galerinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Os herbívoros dessa vez ganharam. Minha primeira derrota no caça-o-caçador. Porque o Triceratops, que sobreviveu no final, não agiu conforme ele tava agindo durante toda a briga dele. Do nada, ele ficou agressivo. Impossível entender o porquê que ele agiu dessa forma do nada. Ele não agiu como o herbívoro deveria ter agido. Mas se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que vocês ajudam o meu canal a crescer. Em breve a gente traz mais um caça-o-caçador pra vocês. Ou outro vídeo de DI, ou algum outro jogo que eu tô trazendo pro meu canal. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram também e quiserem ver a visão do herbívoro, vocês podem ir no canal do Spartan, que ele vai postar a visão dos herbívoros. Que ele era um dos Triceratops. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fuis. Fis. Se inscreva no canal.